Melhores momentos do Paulo Galo no Inteligência Limitada Não se esqueça de se inscrever e deixar o like Bom vídeo Então ou seja, você imagina irmão Você imagina Você acorda de manhã e a sua esposa fala assim Oh que vida infernal, não tem comida, não tem roupa Não tem nada, nossa vida tá uma merda Você não consegue ganhar dinheiro Você se sente um bosta Um bosta Você já sai pra rua assim Você já tá trabalhando pra caralho E aí mistura sua cabeça a milhão, a moto a 80 por hora Sua cabeça tá rápida, a moto tá rápida Às vezes você olha pro fundo do ônibus e fala assim Mano, se eu bater a moto ali eu resolvo meus problemas agora Acaba agora Então por isso que eu falo que o motoboy quase morre 5 vezes num dia Então você falou assim Pô foda, caiu na marginal É o dia inteiro é foda É o dia, né É o dia a dia É o dia a dia do motoca Todo motoboy que a gente for falar vai ter um monte de história Saiu uma pesquisa De uma moça que foi no Mano a Mano, né Denise Ornella, se eu não me engano é o nome dela Uma doutora E ela falou que o maior número de Os maiores doadores de órgãos São os negros E dentre os negros Os maiores doadores de órgãos São os entregadores Morre cedo, né Morre prematuro, né Então o que tem de coração de motoboy Batendo no peito de rico aí Não tá escrito na história Não tinha pensado nisso, velho E normal E normal Hoje é o que? Que dia? Tá novembro, né Daqui a pouco é dezembro Tá normal E dezembro também O risco aumenta Porque é mais entrega Mais correria Mais entrega Mais pobreia Final do ano tem a questão psíquica Que não tá legal O cara não tem dinheiro A família tá fazendo festa O cara tá fazendo entrega É Entendeu? Tem tudo isso Entrega inclusive no Natal No dia mesmo, né É, no dia Pô, eu já Você imagina Eu já Eu já Entreguei Eu já entreguei comida de 500 conto Na casa dos outros Não tinha o que comer na minha casa Puta Imagina, né Você entrega um prato de comida Que custou 500 conto Na casa de alguém Que não te dá nem oi Na minha casa não tinha nem comida É Minha esposa falou Não tem comida Eu falei, pô, desce lá na minha avó E fica lá conversando Na hora que der a janta Cês comem Ó Como que a cabeça de uma pessoa Vai ficar legal Não fica legal E o que que cê fez com isso? Cê tinha a religião Eu me revoltei Me revoltei Organizei meu ódio Fiz uma greve Queimei uma estátua Foi nessa época Que cê queimou a estátua? Ou foi? Dois anos depois É? Dois anos depois E como que foi isso daí? Foi uma coisa impulsiva? Não Organizada Planejada Organizada Pô, isso repercutiu pra caramba Repercutiu Repercute até hoje Tô aqui, né É, cê escolheu o Foi o Borba, né O Borba Gata Borba Gata Nós escolhemos, né O movimento É Depois passou a ser um movimento Na época era um Uma reunião de gente que se conhecia E a partir da queima Virou um movimento E como que foi isso daí, cara? Você chegou a ser preso ou não? Bom, a gente tá Cheguei Fui preso Minha esposa foi presa Meus camarada foi preso Teve tudo isso A gente Eu Qual foi essa reunião Você chegou Quando foi o papo? Eu tava Vivendo uma vida Que eu era um personagem ali Vamos, digamos assim Da esquerda Mas não tava contente por isso Porque eu não Não era a sua ideia Não era a minha ideia Integralmente Tanto que eu falo Que eu não sou de esquerda Eu sou um cara de baixo Meu posicionamento político Vem de baixo Não vem da esquerda Nem esquerda Nem direita É de baixo Um cara de baixo E aí eu tava ali Tinha coisas Tinha coisas na esquerda Que tava entrando em conflito comigo Eu entrando em conflito Com a esquerda E a esquerda entrando em conflito comigo Entendeu? Tipo, por exemplo Na pandemia eu falava assim Eu falava Pô, mano Eu tava vendo um pessoal da esquerda Falando assim Fica em casa É Ah, como, irmão? Falar pros outros ficarem em casa É igual falar pros outros Comerem o ômega 3, irmão Faz bem pra saúde Mas não é todo mundo Que pode comer Entendeu? Então, beleza Faz bem pra saúde Ficar em casa Faz bem pra saúde Ficar em casa Mas não vai pegar Covid-19 Mas e aí? E a comida? E como é que eu como? Então, o que que eu tava falando? Eu falava assim, ó Cês tão vivendo uma pandemia agora Nós já vivem um pandemônio Há 500 anos Entendeu? A minha vida toda eu vi num pandemônio Então a pandemia não é o pior dos meus problemas, mano Tem a fome Tem o desemprego Tem um policial militar Certo? Tem violência Cotidiana Urbana E atrás dela Tá a Covid-19 Então se a Covid-19 quiser me matar Ela vai ter que entrar na fila Tem muita gente querendo me matar Eu sei que pra vocês é uma novidade Mas pra mim não Pra mim não, mano Por que eu achava hipocrisia Um pessoal da esquerda Falar assim Pô, olha o tanto de gente que tá na praia Eu falo, olha o tanto de gente que tá no metrô Você não tá com problema com o povo no metrô Você tá com problema com o povo na praia Então seu problema é com o pobre se divertir Entendeu? Por que que o pobre pode lotar o metrô Mas não pode lotar a praia Os cara tá lotando baile funk Aí, aí Tá lotando ônibus também Vai trabalhar Pensava assim, né? Vocês estão criticando a coisa errada Exato Critico Vai no capitalismo aí Fala pro capitalismo parar de vez E deixar nós em casa Entendeu? Ah, no baile funk Tá me tirando, né? Então aí começou a gerar esses estranhamentos Você começa a ficar uma figura meio maluca, né? Você fala, é, o cara é meio louco As coisas que ele tá falando Tenta te colocar num negócio Ou em outro E aí Não se encaixa, né? Não se encaixa Aí começou a ter essa coisa Aí teve os fora Bolsonaro E eu fui pros fora Bolsonaro na Paulista E minha intenção era tirar o Bolsonaro mesmo Mas a estátua foi antes disso, né? Antes Mas foi nisso Foi nisso? Foi nesse momento Foi nesse momento Foi em 2000 e? 2000 e vinte e... Dois, né? Ah, é A estátua, né? Anterior 2021 É isso? É Foi depois da pandemia, então 2020? Tá 2021 Tá Então se for fora Bolsonaro, vai pra rua Aí vai pra rua E aí, veja bem Eu cheguei na Paulista Tava aquele desfile de carro de som, né? Carro do PT O carro da CUT O carro de não sei quem O carro do PCO Papapá Papapá No final acabava a manifestação Todo mundo pedia seu Uber e ia embora pra casa E eu ficava ali Eu falava Pô, mano Não tá parecendo que isso aqui é pra tirar o Bolsonaro Tá parecendo que isso aqui é um meio de campo Tá parecendo que isso aqui é pra enfraquecer o Bolsonaro Pra tirar ele nas urnas É E não é assim que eu quero tirar o cara Não é assim que eu quero tirar o cara Quero tirar o cara Com revolta popular na rua Você viu que os caras estavam querendo só ver ele sangrar Pra nas urnas É, pra vir o herói nas urnas e pau Dá o soco final, entendeu? Que foi o que aconteceu Que foi o que aconteceu E aí Eu falei assim Quer saber, mano? Eu vou Não é com esses caras que eu vou lutar Não é com esses caras que eu vou lutar Eu vou pra periferia e vou tentar organizar o Fora Bolsonaro na periferia E o Fora Bolsonaro na periferia de São Paulo não fazia sentido, entendeu? Por quê? Porque com o Bolsonaro, com o Lula A polícia vai continuar entrando e matando, mano Não muda Não muda É mesmo, sai governo Entrando Muda 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 Coisas Que o povo não consegue perceber Pro povão da favela É melhor o Lula do que o Bolsonaro O povão não consegue perceber Então não faz sentido pra eles Não faz sentido pra eles Aí nós começou a discutir Discutir Falou, mano Quer saber Vamos fazer Nós precisa se comunicar com a favela Esse foi o papo Nós precisa se comunicar com os nossos Com o nosso povo Com as nossas mães Com as nossas tias Com nossos irmãos Com nossos primos Com o nosso povão, certo? E a gente não vai conseguir isso Pela Mídia Ninja A gente não vai conseguir isso Pelo The Intercept A gente não vai conseguir isso Pelos canais Que cedem espaço pra gente A gente vai conseguir isso Pelo Datena Como é que nós aparece no Datena? Vamos ter que fazer alguma coisa Que faça barulho Como é que nós aparece no Datena? De uma forma estratégica Que a gente possa Mexer na cara Que a Dona Maria possa fazer Pelo menos um porquê Por que esses meninos fizeram isso? Entendeu? Não é só ir pra rua Porque isso daí não vai chamar atenção E aí surgiu a ideia do Barba Gato Entendeu? Eu tinha o Eu sou amigo do De um tempo Do vice-presidente da Gaviões Que é o Bill Tá E o Bill tava estudando História Historiador O Bill é um historiador, né? O Bill é um cara da favela Periferia e tal Parceiro Vice-presidente da Gaviões Falou Galo, mano Tem um personagem assim Assim, assim, assim Falei, é mesmo, é Tá onde? Tá assim Tem tantos metros de altura Tem uma estátua dele Falei, porra É isso aí Nosso Que aliás é horrível, né? Nosso momento É ali É ali que nós vamos conseguir Entrar dentro da casa da Dona Maria E fazer ela questionar o colonialismo Fazer ela questionar Todo esse sistema Podre Que se representa nessa estátua De 13 metros de altura E funcionou, mano Pô, eu nunca fiz nada Tão efetivo na minha vida Quanto foi aquilo ali É mesmo? Até hoje Até hoje Virou prova do Enem Virou trabalho de escola Virou trabalho de faculdade Entendeu? Hoje se você for no Google E colocar assim Borba Gato Não aparece ele Antes de aparecer ele Pegando fogo Entendeu? Então se quem quis escrever A história do Borba Gato Como um herói Vai ter dificuldade de contar Que é um herói daqui pra frente Entendeu? Exato Porque essa era a única versão Que tinha tentado Essa era a única versão Agora tem a nossa versão E vamos ver o que que acontece Mas como foi? Você foi preso logo No ato mesmo? Eu fui preso dois dias depois Eu já sabia que eu ia preso Eu fiz sabendo que eu ia pra cadeia Qual que é o crime? Pô, a juíza Na época a juíza Era uma Gabriela Ibertoli É a mesma Lembra quando carregaram Aquele homem negro Como se fosse um saco de batata Numa delegacia Jogaram dentro da viatura De mó Ela foi a mesma Que disse que aquilo ali Não tinha nada a ver com o racismo Que aquilo ali não estava errado Ela quis dizer Que nós era terrorista Que nós não queria queimar O Borba Gato Que na verdade Nós queriam explodir O posto de gasolina Então ela queria enquadrar Nós em terrorismo Porra, mas da onde veio esse papo De explodir o povo O racismo dela Ah, não tinha nenhuma evidência disso? Nem evidência? Não, tanto que a segunda instância Deu a questão superior da justiça Deu minha liberdade E ela vetou minha liberdade Eu já estava 10 dias preso A instância superior Deu minha liberdade Ela falou Não, vai continuar Eu fiquei mais 4 dias preso Por causa dela Você ficou naquelas detenções Que são tipo Delegacia temporária? Não, eu fiquei em cadeia Cadeia mesmo? Cadeia mesmo E como foi? Foi uma experiência foda, mano É mesmo? É, foi uma experiência foda Porque na cadeia Não tem distração, né? Não tem o que fazer? Não tem o que fazer E aí? Como passa o tempo? O dia demora muito Eu passei meu tempo Contando a história do Malcom X Eu passei meu tempo Contando o que era o Borba Gato Eu passei meu tempo Explicando o que era a nossa ideia Entendeu? Quantas pessoas estavam com você na cela? Pô, na minha cela tinha 40 Era uma cela pra 12 Tinha 40 Cara É Dormia revisando? Eu não dormi, irmão Pra ser sincero Cochilei assim É muito difícil dormir ali É mesmo? Ah Não creio que alguém conseguia dormir O banheiro é lá dentro mesmo O pessoal falava que Quando fosse pra penitenciária de fato Melhoraria um pouco Ali como ainda eram as primeiras cadeias Ali ia ser o sofrimento geral mesmo, né? Que é a triagem que eles falam Entendi É Ah, não tinha nada Não tinha privado O banheiro era um buraco no chão Você fazia suas necessidades Na frente de 40 pessoas Porra É E o rango lá também Ao rango minha marmita Uma vez veio Um dente Dentro do Dentro da comida Caralho Ah E se vai reclamar é pior, né? Você vai reclamar pra quem, mano? É Tem um dente aqui Ah, tá bom Não tem pra quem reclamar Você vai falar, ô carcereiro Chega aí Vai tomar um mu Ih, tem que comer, né? Se não Ele cata o dente, joga fora e come Puta, velho Ah Mas foi e foi Pra mim foi importante Pra mim foi importante Eu nunca fiz um trabalho de base Tão efetivo na minha vida Quanto eu fiz dentro da cadeia E o que você ouviu dos caras lá? Ouvi de tudo É? Ouvi de tudo Os caras falaram Pô, essas ideias é mil grau mesmo Essas ideias dá pra mudar o mundo mesmo Lá dentro Então eu Pra ser sincero Quando me tiraram da cadeia Eu fiquei feliz, né? Porque eu falei Pô, vou ver minha filha Vou ver minha família de novo Mas eu também fiquei com a sensação De que faltou tempo, sabia? Se tivesse um pouquinho mais de tempo Eu teria deixado uma semente mais Germinaria mais ali dentro Seria interessante Mas quando viralizou teu vídeo lá Naquela Que você falou antes Você não percebeu que a internet Podia ser também um caminho Pra você atingir mais gente Do que A internet é uma nova rua, né? Eu sempre tive essa noção É mesmo? Tanto que meu primeiro vídeo Tinha um minuto Era um minuto de forma estratégica Eu sabia que o tempo tinha mudado Ninguém ia parar pra me ouvir mais de um minuto E até hoje eu tenho essa noção Ninguém vai parar pra ouvir você mais de um minuto Nós estamos aqui conversando Mas o produtivo daqui é os cortes, né? Exato Tanto eu te conheci pelo corte, né? O produtivo daqui é os cortes Então eu tenho muito respeito pela internet A internet é uma nova rua Entendeu? O que acontece na rua reflete na internet O que acontece na internet reflete na rua Tá assim hoje, entendeu? Então parte da minha militância acontece na internet Outra parte acontece na rua Entendeu? Nós queimou o barba gato Pra aparecer na internet também É Entendeu? Mas você vê então como uma coisa boa a internet Porque Boa? Por esse lado, né? Boa? Não sei se é boa ou não Deveria ser boa E o que? É uma coisa da vida, irmão Eu vejo como uma coisa da vida Entendeu? Tem coisa boa Tem coisa boa É Vou falar tipo assim Se eu usar óculos Você precisa usar óculos, certo? Eu vou falar que óculos é bom Você precisa usar Faz parte da vida Entendeu? É a ferramenta que você tem É a ferramenta que tem A internet também faz muita Causa muita tragédia aí, irmão Mas é isso Faz parte da vida Tem que saber lidar com ela Tá aí Entendeu? Não dá pra você negar ela Entendeu? É igual o pessoal fala assim Pô, o cara é Tem gente que é comunista E usa Camisa da Nike iPhone Aí usa iPhone Não sei o que Lutar contra o capitalismo Não é negar que o capitalismo existe O cara vai fazer sinal de fumaça Pra se fumaça É, entendeu? Meu pai tinha vivido uma Uma situação delicada com a polícia, né? O quê? Tava voltando de um lugar E a polícia parou o carro do Da minha família, né? Uma Brasília na época Nós tava indo pra casa Aí tiraram meu pai de dentro do carro E mandaram meu pai colocar o braço pra trás Meu pai se sentiu ofendido Porque meu pai Meu pai é dessa cultura de Ser trabalhador Ser honesto E ter orgulho dessa honestidade, né? E aí tava a polícia Mandando ele colocar a mão pra trás Como se ele fosse um bandido Na frente da família dele Ele se recusou E aí Se recusou Tentou argumentar ainda Falou, pô, não sou bandido Não precisa me tratar assim e tal, né? De boa É Aí os caras tentaram quebrar o braço do meu pai Cara Aí minha mãe fez um show e tal Eles tentaram colocar meu pai na viatura Minha mãe não deixou Aí eu lembro que nesse dia Meu pai falou comigo assim Fez um discurso emocionado comigo assim Com Lágrima nos olhos, né? De que eu De que eu precisava ser respeitado A todo custo De que eu precisava me fazer ser respeitado Que ninguém podia me desrespeitar Ele queria explicar Por que que Ele não colocou o braço pra trás, tá ligado? Uma criança, né? Que não tava entendendo nada E aí eu fui atrás dessas referências de respeito E na minha quebrada referência de respeito Que tinha Era os caras do crime Então era esses caras do crime Que tinha Os caras tinham essa moto Então eu achava muito louca A moto que os caras tinham Os caras tinham Corrente de ouro Os caras tinham Arma Os caras tinham Roupa Os caras tinham Atenção da comunidade E eu uma criança ali Comecei a ficar peca Mas você falou Entendeu? Esse é o tipo de respeito É Meu pai falou Eu tenho que ir atrás de respeito Eu fui atrás dessas referências de respeito E assim Meu pai trabalhava muito, irmão Meu pai saia de casa Cinco horas da manhã Voltava pra casa Doze horas da noite Meu pai saia Eu tava dormindo Meu pai voltava Eu tava dormindo Então meu pai Não tinha nem tempo De saber o que eu tava fazendo na rua Ele falou pra mim buscar respeito Eu fui buscar Entendeu? Eu via tão uma fita bonita Esses dias Do entregador Que trabalha no Mercado Livre Que ele trabalha junto com o filho dele E o pessoal criticando Falou Pô, como é que você bota seu filho Pra trabalhar com você? Aí ele falou Pô, Galo Imagina só, mano Meu filho não tem a mãe dele Certo? Só tem eu Aí tem minha mãe Minha mãe já tá idosa O moleque vai ficar o dia inteiro na rua Pô, mano Eu não vou saber o que o moleque tá fazendo Eu tô errado de trazer É, eu tô errado de trazer o moleque Pelo menos a gente vive uma coisa junta Que eu falei Tá errado não, irmão Também acho que não, cara Que bom que meu pai tivesse feito isso aí na época Você tá sendo um paizão da hora Pô, pessoal falando que eu tô botando meu moleque pra trabalhar Eu falo, irmão Cara, quem sabe As contradições da vida aí, né Quem sabe é o pai, né É lógico É lógico Acho demais também, cara Eu fui muito com meu pai trabalhando também Isso, cara Faz seu caráter, né, cara Faz seu caráter Se você tá perto do seu pai Se seu pai não modelar seu caráter Outras pessoas vão modelar Entendeu? E pra você como foi? E aí eu fiquei ali perto ali, mano E aí a única fraqueza que eu via Que os caras tinham Era quando a polícia chegava A polícia chegava Dava tapa na cara dos caras Os caras saiam correndo Entendeu? Então os caras tinham medo da polícia Justamente a polícia que tentou É, a mesma coisa Quebrar o braço do meu pai, entendeu? E aí pra mim tinha essa fraqueza Era como se os caras fossem Um super-heróis Que tinha muito respeito E naquele momento Fraqueza era a polícia Tivesse a fraqueza A kriptonita Seria a polícia E aí Eu escutei um rap Os caras cantando um rap E os caras xingavam a polícia Sou eu, Mano Brown Moro no Capão Redondo E polícia Racista Vai pra aquele lugar Sim Aí eu falei Pô, esse cara aí É o maior bandido da história, né? Ele é tão bandido Ele é tão foda Que ele toca na rádio Noções de uma criança Claro Não era nem uma ligação Entre o que o bandido fazia Entendeu? Não tinha essa ligação pra mim Você não entendia direito É, uma criança Entendeu? Era mais o que o bandido tinha Não o que o bandido era De fato Por que que ele era daquele jeito? Entendeu? Como ele conseguiu as coisas Eu não sabia Na verdade Suspeitava de alguma coisa Mas não entendia direito E aí eu fui atrás de rap Aí eu conheci esse amigo meu Que é o Dugueto Perguntei pra ele Como é que fazia pra escrever um rap Ele tinha um rap muito bom, né? Chamava Epidemia na época Aí eu falei Pô, queria cantar um rap assim igual você Ele falou É, não é fácil, irmão Pra escrever um rap igual o meu Você tem que ler Aí eu falei Lê Ele falou É, tem que ler Aí me deu um livro na mão Aí eu fui ler Era o livro do Malco Porra Esse já caiu na tua mão assim? Caiu na minha mão Aí você devorou o livro? Na minha mão Eu tinha na época o quê? 13, 14 anos de idade Caralho, nessa época eu já lendo Aí li com muita dificuldade assim Escrevi um rap Ficou melhor Ele me deu outro Aí eu virei uma criança Que ficava pedindo um livro pra ele Aí eu entrei na posse Que ele fazia parte Que a posse chamava O Sindicato Urbano de Atitude SWAT Era SWAT E aí tinha B-Boy Tinha Grafiteiro Tinha DJ Tinha MC Tinha os caras que escreviam livros já Ah é? Todo mundo convidado? O Alanda Rosa Vários personagens ali Intelectual Foda E aí eu fui seguindo esses caras E aí eu descobri No Sarau da Cooperifa Quando o Dugueta e o Gato Preto Outro professor meu Que já é falecido Foi lá recitar uma poesia E aí eu vi um monte de gente Com aparência intelectual né Aplaudindo eles de pé Aí eu falei Ah mano Os caras não é bandido Os caras não é respeitado Porque é bandido Os caras é respeitado Porque é inteligente A intelectualidade deles Tem uma arte né Tem um negócio aí Que é diferente É o que os caras produzem dentro da cabeça deles Que faz ele ser respeitado É uma coisa que não existia Ele criou da cabeça dele Aí eu dei essa virada de chave Eu falei Ah não tô querendo ser bandido Tô querendo ser inteligente Dá pra ser respeitado desse jeito Dá pra ser respeitado pelo seu intelecto Porra que foda E aí eu virei esse personagem aí Slam Esse serão Lendo E não parou de ler mais Mano eu li poucos livros na minha vida tá irmão É Se eu li 10 livros Eu acho que eu tô mentindo Mas fala aí Os que mudaram sua vida Eu li o mal Os que mudaram minha vida Foi o Negras Raízes do Alex Halley O Malcom do Alex Halley As Veias Abertas da América Latina Do Eduardo Galeano Entendi Teve um livro que chamava Mumia Ao Vivo no Corredor da Morte Que contava a história do Mumia Bujamal Um Pantera Negra que tinha sido preso E tá no Corredor da Morte até hoje É Admirável Mundo Novo Do Aldo Zuxley Foda Livros assim Sei Livros assim Entendeu E aí Mas era uma atividade paralela Você continuava trabalhando Escrevendo seus raps E não É Nessa Nessa época Vou ser sincero pra você É Eu não precisava trabalhar tanto É Não Por quê Porque Porque Eu tava mais atrás do sonho E você não tinha gasto Eu não tava preocupado Eu já não tava Eu já tinha passado daquela fase Do querer ter A moto Do querer ter o tênis Eu tava querendo ser Esse personagem inteligente Ah você parou com essa coisa Eu tenho que ter isso Pra ser respeitado e tal É Pra virar esse ser humano De que eu tenho que ser inteligente Entendi Entendeu Eu tenho que ser um rapper inteligente Entendi Então eu já não tava mais ligado a isso Mano Eu só ia fazer um corre de trabalhar Quando eu precisava de alguma coisa Se eu precisava de alguma coisa Eu ia no meu corre Entendeu Aí eu arrumei essa moto E fui trabalhar Virei motoboy ali em 2012 E aí E tua filha nasce em 2017 Ah tá Então 2012 Mas você ainda tá morando com seus pais Ou ainda já tava Em 2012 sim Em 2012 eu ainda tô morando com meus pais Em 2017 já não mais E aí começa a fazer os corre Aí eu começo a fazer os corre ali de motoboy e tal Começo a entender que Ó Eu queria ser o Jay-Z Não vou ser o Jay-Z Tá ligado Preciso Ter uma vida normal Ganhar um salário Viver uma vida E de boa pra você isso? Já foi empurrar seu sonho Ou foi duro pra você no começo? Foi duro É? Foi duro Foi depressivo É mesmo? É Entrei em depressão Entrei em depressão Fiquei triste pra caramba É Veio pra estar chateado Mas aquela depressão de pobre Que não para de trabalhar Não é a depressão de rico Que a barba cresce O cabelo cresce O cara fica trancado no quarto Aquelas coisas de filme Um monte de caixa de pizza É Depressão Depressão de pobre O cara em cima de uma moto Entregando seu lanche Com depressão Entendeu? Você não vai saber Que você nem deu oi pra ele Entendeu? É isso Depressão de pobre E fui viver essa vida aí Mas Mas Você já era convertido nessa época ou não? Já Ah é? Já E era convertido Eu me converti em Eu tinha 17 Ah foi novinho É Tinha 16 Em 2005 2005 2005 Eu me reverti ao slam E em 2008 A gente trouxe o filho do Fred Hampton Jr Que é um Pantera Negra Pra cá Eu pude fazer a segurança dele E do Mano Brown na época É mesmo? É então pra mim Ali foi o auge né Porra Da minha história De querer ser o Malcolm X Entendi Foi o auge Eu falei pô Tô na presença do filho do De uma das maiores lideranças Dos Pantera Negra Né